Olá meus amigos e minhas amigas, ó, tô finalizando aqui esse telhado, tem mais uns videozinhos ainda, mas tô finalizando Aqui o que é que eu fiz? Aqui era uma parede antiga, a gente arrancou a parede pra fazer o telhado Rebocou só com areia e cimento pra não dar umidade, depois aqui não sei o que é que eu vou fazer A parede do vizinho eu só reboquei pra deixar bonitinho aqui Aí o que é que eu fiz aqui, ó, eu vim aqui, coloquei todinha aqui e eu coloquei massa, ó, tampei tudo legalzinho aqui, ó, pra não ficar brecha Aí aqui, ó, é só, é fácil, gente, cobrir o telhado aqui, ó, ó, agora eu tô terminando aqui, ó, mostrar pra vocês o que é que eu vou fazer aqui agora Olha só, aqui, ó, eu vou cobrir o que é que vai acontecer, ó, aqui, ó, não tá cabendo mais uma telha aqui, ó, ó Sapinha aqui não vai querer mais, aqui eu vou pôr aqui em cima, aqui, ó, aí, ó Que eu vou ter que cortar um pedacinho dela, porque aqui, ó, vai um rufo Aqui vai um rufo assim, ó, é um, pra quem não conhece o que é rufo, é aquela chapa de aço Tem lugar que pode não existir, entendeu? Depois eu mostro pra vocês como é que fica pra essa chapa de aço vir aqui assim, entendeu? Gente, vou mostrar mais uma vez por que que eu enripo as ripas de baixo pra cima Por que, gente? Quando eu começo de baixo, eu coloco as duas, as primeiras ripas E eu venho assim, ó, mostrar pra vocês, ó, só, aqui eu tô sem cinto, mas o cinto tá aqui, ó É que aqui não tem como cair, aqui é baixinho, ó, por acaso Eu tô aqui, né? Eu vou, prego aqui a primeira ripa E eu vou galgando aqui, ó, eu vou galgando aqui, ó E vou aqui, ó, em cima da ripa aqui, ó, ó, vou trepado na ripa aqui, ó E se tiver sem ripa, o que que acontece? Se eu começar de cima, eu vou ter que andar só em cima dos cabos É muito perigoso, então eu, na minha pessoa, prefiro fazer o enripamento de baixo pra cima É só você calcular quantas telhas vai, que não vai dar recorto do mesmo jeito Tanto faz você começar de cima, como de baixo Já imaginou, você faz um telhado alto, andando em cima dos cabos Isso é muito ruim, então eu começo de baixo Mas você vê que eu comecei de baixo, já coloquei ali as duas ripas ali, ó As duas ripas, o que que acontece? Ali tá, tá ali a minha brusa ali, o, 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 o balte Olha só aqui, ó, você vê que eu comecei aqui, ó Mas, aqui eu terminei, ó, com a tela inteira aí, ó Não cortei, então é assim, ó Tanto faz se começar de baixo, como de cima Dá na mesma coisa Só precisa você fazer o cálculo Faça o cálculo, com a tela vai, termina certinho, tá bom? Aí é opção Cada profissional trabalha de um jeito Não tô aqui eu pra condenar ninguém Tô mostrando o jeito que eu trabalho Cada um profissional faz do seu jeito, certo? E vamos quando por aí, tá bom? Olha só, aqui eu peguei um rufo antigo aqui Que tava lá embaixo Ele vai assim, ó, ele vai colado na parede Colado na parede aqui, ó, e parafusado Aqui que tá arrebentado aqui, não tá encostando O que que acontece? Aqui vai parafusado, certo? Pra quê? Pra essa água cair nessa biqueira aqui, ó Aqui no caso o rapaz vai regular pra cair Nessa aqui, ó Pra ficar assim, ó Entendeu? O que que acontece? Só que aí tem que ser um menorzinho Esse aqui é o antigo Aqui, ó, ele tem essa abazinha Que essa abazinha ele vai ser parafusado Nesse local aqui, ó E volta aqui o parafuso aqui, ó E ele vai pressionar na parede Depois vai ser calafetado com T1, gente Então esse aqui é o sifão Ora, 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 se sifão Esse aqui é o rufo Sifão é de pia, tá bom? Olha só aqui, ó Esse aqui também vai assim, ó Aqui o rapaz vai fazer as dobras Aqui eles tem as máquinas Que faz todas as dobras Vocês estão vendo, ó Que ele vai vir aqui em cima, ó E ele vai despejar água nessa calha aqui, ó Pra não dar umidade Aqui, gente, o rapaz também vai fazer Vai fazer pra colar aqui também, ó Vai ficar um rufo que ele vai colar aqui também Nesse outro pra água não dar umidade Ele vai ficar todinho assim, ó Por cima, ó De fora a fora Quer dizer, essa parede vai ficar toda revestida com rufo Tá bom? Então é isso aí que eu tô mostrando pra vocês Aqui embaixo vai ter tudo assim rufo Tá legal? Vamos aí acompanhando aí o vídeo, tá bom? Vamos lá Ó, pois é Então esse é mais um conteúdo pra vocês Entendeu? Eu quero agradecer aí o Fábio Rodrigues Que tá apoiando a gente Mandou Mandou um comentário pra gente aí De apoio Muito bom Tá bom? Falando que eu me acostumasse com as críticas Que sempre vai ter Se você põe cimento demais As pessoas reclamam Se você põe de menos reclamam Então assim Ele falou pra mim Não se preocupar Que sempre vai ter Essas Esses Como é que diz? Esses comentários Então muito obrigado aí Fábio Deus abençoe Agora Quero mandar também Uns abraços aqui hoje Para o Expedito No Ceará Sobral Um abração Expedito Aqui nós temos aqui O João Carlos da Silva Um abraço pra você Aqui nós temos aqui Caio Pereira Nós temos aqui O Marcelo Gonçalves Ó Marcelão Obrigadão Quase todo dia Às 4 da manhã Eu tô mostrando um vídeo E o Marcelo Tá sempre por ali Muito obrigado Marcelo Pelo apoio que tem dado Nos prestigiando Aí com o seu joinha Com o seu apoio É motivo pra gente Ir mais e mais Postar mais vídeos Buscar mais conteúdo Gente Posso esquecer do Luiz BG Já é um amigo Luiz BG foi quem me deu Essa blusona aqui Ó Luiz Essa blusa aqui O maior carinho por ela Eu só uso Quando eu vou fazer vídeo Quando eu tô trabalhando Eu não uso não Então um abração pra você Luiz Muito sucesso aí Na Pois é Pois então meus amigos Eu gosto muito Tô gostando muito Desse negócio de canal aí Eu não tinha isso Eu tenho um trabalho Muito bom Isso aí eu fiz em 96 Se vocês puderem Ver lá as fotos De um vídeo Histórico de um pedreiro Vai lá Dá lá uma passadinha Vocês que não viram ainda Histórico de um pedreiro Vê lá Zé Maria Lima Rapaz Se naquele tempo Se eu tivesse um canal Desde 96 Quando eu comecei a trabalhar Gente Eu acho que eu já tinha Uns 50 milhões de inscritos Porque é muito bom O meu conteúdo mesmo Não é que eu sou dono não Mas eu sou obrigado A vender meu peixe Meu conteúdo Se vocês Não acreditam que vocês Não é inscrito nesse canal ainda Que vocês viram aí Não é inscrito Não acredito Vocês estão perdendo Tá bom Olha só Aqui ó Abraço aqui gente Pra Rosa e Borboleta Tá com a gente também Rosa e Borboleta Um abração Construção virtual Sempre nos ajudando Também tem aqui ó Antônio Carlos Pereira Tá bom E aqui Tá bom Antônio Carlos Pereira Tá sempre aí com a gente Beleza Pois então meus amigos É o que eu não falo Tô muito contente Tem mais aqui uns abraços Aqui vocês aguardem Que o nome pode ser o seu Lembrando que eu tô pegando 5 nomes Dos primeiros vídeos Cada vídeo E se você quer me pedir um alô Gente A gente manda alô pra cidade Certo Assim se eu esquecer gente Vá sempre nos Se você tiver algum recado pra mim Vá sempre nos vídeos novos Porque eu tenho um vídeo aí Com um milhão e meio De comentário Então eu não tenho Assim não dá tempo Eu ir em todo O meu prazer é em todo Mas quem sabe uma hora Eu possa contratar alguém Pra me ajudar E a gente tá respondendo Todos os comentários Porque esse é o meu prazer Ajudar Agora nós temos aqui ó O Charles Assad 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 Não é assim Pede um abraço Pra sua avó Aqui é Lucie Pacheco Uma abração Pra dona Lucie Pacheco Que Deus abençoe a sua vida Obrigado Estamos aqui ó Também aqui ó Marcelo Sampaio Valeu Marcelo Sampaio Gente Marcos Mestre Marcos Mestre Desde o comecinho Desde o comecinho Quando eu tinha Meu canal Porque ele tá No meu canal Ele tem um monte de canal Também Ele faz canal vivo E sempre tá pedindo Pessoal pra ir lá E ver o meu canal Muito obrigado João Nils Construção O João Nils Construção Tá sempre com a gente aí Assim Já fez dois vídeos Em minha homenagem Então tá bom Muito obrigado Nós temos também aqui ó O Aqui nós temos aqui ó O Mr. Gamber Gamber Abração pra você Mr. Gamber Gamber Pois então gente A lista aqui é grande Nós vamos chegando lá Nós temos aqui ó O David das Dores Oliveira Abração pra você David das Dores Oliveira Temos aqui o Fernando Silva Olha só minha gente Temos também aqui ó O André Morgato Ó o André Morgato Abração pra você também Aqui nós temos Cauã Souza Cal Sousa Cal Sousa Muito obrigado Cal Sousa Tá sempre com a gente também Aqui nós temos O Ilso Dutra Muito obrigado O Ilso Dutra Pelo seu apoio O canal tá precisando De pessoas que apoiem mesmo Tá bom Nós temos aqui ó O O que Rosiane Eleotério Rosiane Eleotério Muito obrigado Josias Soares Josias Soares Meu companheiro também Um abraço Um abraço a todos Todos vocês Faz parte Da minha vida Do meu canal Porque assim Se vocês estão comigo Vocês já faz parte Da minha vida Vocês não tem o meu sangue Mas já considero vocês Como minha família Então assim Continua nos Nos aí abençoando Tem várias pessoas Que eu queria lembrar O nome agora Mas é tanta gente Que as vezes a gente Esquece Mesmo eu escrevendo Aqui no nome Tem hora que eu me atrapalho Mas assim Um abração Não deixa de se inscrever no canal Deixar seu like Compartilhar com os amigos E vai surgir Muita coisa boa Não esquece De ver os outros vídeos Tem muitos vídeos Vídeos bons Para vocês Conteúdo Onde pode tirar vocês Situações Meia constrangedoras Por acaso Umidade no quarto No quarto Tirar Restauração de teto Rebocar parede Levantar uma casa E eu estou com um terreno Agora que vai ter um gabarito Muito legal Eu já mostrei para vocês Uma vez Sabe aquele terreno Lá atrás Que eu mostrei Deus abençoou Que eu dei uma entradinha Num terreno Vou pagar Umas parcelinhas Vou pagar só 180 parcelas De 500 reais Nesse terreninho Mas Deus vai abençoar E eu vou conseguir Construir a minha casinha Lá é muito calor Vou querer fazer Uma piscina Então aguarde Que essa piscina vai sair Não sei fazer piscina Vou pesquisar Como é que faz Vou ver com alguns Colegas aí E essa piscina vai sair Tá bom? Um forte abraço Tchau, tchau Até a próxima Fui!